Uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços o meu coração Uma moça pintada em seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Mas uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços o meu coração Uma moça pintada em seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo e cachorro vadio Olhava pintada e ela estava no cio E é cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Uma moça bonita de olhar gatiado Uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços meu coração Uma moça bonita de olhar gatiado Deixou os meus nervos de aço no chão Mais uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada em seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo e cachorro vadio Olhava pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Se amando na praça com os animais Se amando na praça com os animais I'm back to right to no chão I'm back to wrong I'm back to right to right